Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo joia. Professora Adelma passando para dar aquele recadinho para você que vai fazer o concurso aí de Santa Isabel. Fique atento, viu? Seu material acabou de sair do forno, super quentinho. Acabamos de deixar ele prontinho para você, tá? Dessa vez trabalharemos apenas com dois materiais, tá? Então já vou mostrar aqui para vocês sem perca de tempo para você já ver aqui como ficou bonito. Olha só, gente. Aqui, ó, materiais de Santa Isabel de Goiás para você fazer o seu concurso aí totalmente assessorado. Aqui o material para professor, 200 questões com gabarito. O que vem nele? Geo História de Goiás e Santa Isabel, legislação municipal e conhecimentos pedagógicos por apenas R$ 49,90. Não paga nem aquela saídinha. Aqui para todos os cargos, tá? São os conteúdos comuns a todos os cargos. Então você não precisa comprar um material separado. Aqui já tem os conteúdos que vem para você. Geo História de Goiás e Santa Isabel também. Atualidades, legislação municipal e direito constitucional do artigo 1º ao 6º, tá bom? Acabou de ficar pronta aqui, ó, o preço R$ 39,90. Com quem você vai falar? Comigozinha aqui, ó, professora Delma. O de professor R$ 49,90 e de professor de todos os cargos R$ 39,90, tá bom, gente? Tá aqui no post, não tem como você errar, não. Meu contato tá aqui, é só você me chamar, me dá um oi que eu tô aguardando você para te passar maiores informações. Adquira, gente, já o seu material, tá? O pessoal de Trindade, de Uruaçu e outras cidades aí, outros municípios, vem passando com notas excelentes, graças a Deus, estudando com a gente. Por quê? Porque com a gente é diferenciado, a gente presta uma assessoria para você, a gente trabalha junto com você até esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? Então me procura aqui, ó, desde já, tá bom? Já adquira o seu material para começar a estudar. Sua prova tá chegando e você tem que estar preparado, tá bom? Me procura aqui no meu contato que eu deixo todas as informações para você, tá bom? Tô aguardando você, viu? Beijo, ótima noite para todos. Vou voltando aqui para a minha tela, para a gente se despedir. Ah, professor, hoje foi rápido, foi, só para você saber do nosso material, tá bom? Ótimo sábado para você, bom descanso, bom domingo, feliz dia das mães a todas as mães, que Deus abençoe a cada uma de vocês, curtam o seu momento, descansem, saiam com família, não saiam, façam o que você quiser. Primeiro de tudo, você, depois os outros, tá bom? Um grande beijo para você, que Deus abençoe, tô aguardando, viu? Para comprar o seu material.